Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano da UTRF Para mais um vídeo aqui no canal da UTRF Já se inscreve aqui, clica aqui embaixo Se inscreve, ajuda muita gente Deixa um like ali Que ajuda muita gente Hoje é um vídeo de dica aqui Que eu gosto de vídeo de dica Muita gente entra em contato comigo, me agradecendo Eu também fico muito feliz de ajudar Muitas pessoas aí com dicas, às vezes uma dica simples Que no nosso dia a dia a gente não sabe E ajuda Então eu vou aprendendo e vou passando para vocês aí Polêmica Vou comprar uma carreta Que tipo de carreta eu compro? Cada região tem uma regra Por exemplo, Mato Grosso é forte Carreta granuleira Sul, Sudeste Já carreta Cider É mais forte Então eu vou falar a minha opinião Que carreta eu compraria E você adapta na sua região E vê se serve ou não serve Vendo essa situação hoje Se eu vou comprar uma carreta E não tenho certo o que puxar E vou procurar frete Que carreta eu compro? Eu compraria um cavalo trocado Um conjuntinho aí Um cavalo trocado E uma carreta Vanderlei Por quê? Porque se você for procurar carga Trabalhar com uma carreta limitada Trabalhar com uma carreta pequena Uma carreta 3 eixos junto Baixa A chance de você achar carga é bem menor Então você vai perder muita carga Se você trabalha com uma carreta Vanderlei Essa carreta Vanderlei Que é 2,80 de altura De porta Aqui você já consegue Carregar a carga Para 2,80 de porta Aqui você já consegue Carregar a carga pesada Aqui você já consegue Carregar a carga Mais baixa Você consegue carregar Uma carga mais leve Que essa carreta tem 2 regridores de eixo Ergue os eixos E carrega Tá? Então Essa é a minha opinião Se pudesse É que no cavalo trocado Tem toda aquela questão Que eu já expliquei aqui 30 paletes para cavalo trocado Pode ser que ela dê excesso de comprimento Então Seria o ideal ainda Uma 30 paletes para cavalo trocado Mas daí se você for ter excesso de comprimento Vai se incomodar A não ser que o seu cavalo Esteja Tenha o entre-eixo curto Aí você vai ter Um carreta 30 paletes 2,80 de altura Carrega peso Carrega leve Carrega baixo Daí você não perde carga nenhuma Tá? Essa é uma situação Do meu ponto de vista Para você que vai procurar carga Aí você Na tua região Tem papel higiênico Você vai puxar papel higiênico Não faz sentido Se você comprar uma Vanderleia Que vai gastar pneu Tá? Você vai trabalhar muito Com o eixo alto Vai se incomodar Então É uma opinião Para você que Vai comprar uma carreta E procura carga Talvez a Vanderleia No Cider Porque hoje o Cider É muito Versátil Digamos assim Carrega vários tipos de carga Para a lateral Facilita bastante O que O baú hoje Tá perdendo um pouquinho Essa versatilidade Que o Cider tem Beleza? Se gostou Já deixa o seu like E se inscreve No canal Não esquece E acompanha a gente Lá no Instagram Nosso dia a dia AutoRF Curitiba Deixe seu comentário aí Ajuda bastante Espero que tenha gostado Do vídeo aí Se gostou Se não gostou Deixe aí também Um comentário E deixe seu dislike Também Beleza? Agradeço mesmo Vocês que acompanharam Até a próxima Tchau